Sabadão é dia do que? Hã? Hã? É, sabadão é dia de Thiago Responde aqui neste canal e como já é tradição, editor dá um salve aí pra galera e conta como é que nós estamos nesse sabadão Bom, feito a minha introdução e a introdução do editor que já virou tradição no sábado vamos lá responder perguntas que eu recebi lá no Instagram, a propósito segue a gente lá no Instagram pra que a gente possa interagir mais de perto, beleza? Então, a primeira pergunta é da Micaele Underline Vieira Como se tornar um analista financeiro? Eu respondi isso lá no direct no direct não, no stories, né? Mas eu quis trazer aqui pro YouTube porque isso aqui requer uma explicação um pouco mais ampla. Por que isso? Porque muitas das vezes a pessoa pergunta sobre a profissão do mercado financeiro mas não está muito claro pra ela o que faz essa profissão? Então, você pode ser um analista financeiro trabalhando em qualquer empresa qualquer empresa mesmo porque toda empresa tem de ter ali minimamente um departamento financeiro estruturado, né? Claro, quando a gente tá falando de pequenas empresas infelizmente não dá pra ter mas uma empresa um pouco maior ela precisa ter um departamento financeiro minimamente estruturado e um analista financeiro é quem vai trabalhar com isso então não é alguém que vai trabalhar em essência no mercado financeiro então ele vai cuidar de contas a pagar contas a receber vai fazer DRE análise de balanço e etc e tal e trazendo decisões pra diretoria pra subsidiar as decisões trazendo informações melhor dizendo trazendo informações pra subsidiar as decisões da diretoria então é isso basicamente que faz um analista financeiro olhando os números da empresa que ele trabalha pra você ser este analista financeiro você precisa entender minimamente de TGA teoria geral da administração minimamente de contabilidade e bastante de Excel matemática financeira porque isso aqui que vai isso aqui serão as ferramentas pra que você possa atuar nesse tipo de trabalho tá bom? Agora olhando pro mercado financeiro você pode ser um analista de valores mobiliários que aí muita gente acaba confundindo isso um analista de valores mobiliários é alguém que vai trabalhar no mercado financeiro analisando valores mobiliários ou seja analisando ações renda fixa e gerando relatório para que os investidores tomem as suas próprias decisões tá bom? e pra isso você precisa ter uma certificação chamada CNPI e se você entende de contabilidade você sai bastante na frente pra passar nessa prova porque é uma prova que requer muito conhecimento de contabilidade tá bom? Próxima pergunta vendo essa pessoa aqui como ela tá perguntando em relação a restrição financeira vou pedir pro meu editor esconder o nome dela aí tá bom? Nome sujo interfere entrar em algum banco ou cooperativa de crédito? Sim interfere tá? Olha só via de regra a instituição ela olha o seguinte você vai trabalhar aqui ajudando o cliente a cuidar melhor do dinheiro dele e por essa razão o banco tende a olhar se você tem conseguido cuidar bem das suas finanças é claro que a gente sabe que você ter uma restrição não demonstra que você teve incapacidade de gerir as suas finanças não é isso né? porque as circunstâncias da vida a perda de um emprego uma despesa inesperada pode fazer com que você infelizmente entre nesse cenário de restrição mas entretanto de uma maneira bastante objetiva é assim que a instituição vai analisar o que eu diria é se você conseguir renegociar as dívidas que você tem veja não precisa quitar as dívidas o simples fato de você renegociar as dívidas já faz com que você tire o seu nome do Serasa e esteja apto pra entrar na instituição tá bom? depois vamos lá qual a certificação tirar para uma área não comercial mas que mexe com fundos? perguntou a Geta Mioso também respondi isso lá nos stories olha só pra uma área não comercial que mexe com fundos você vai ter a certificação CNPI que trata de análise de valores mobiliários eu já falei sobre ela aqui essa certificação vai ajudar você a analisar os ativos pra que o fundo possa comprar a certificação CGA que é a certificação de gestor ou gestora de investimentos portanto alguém que vai gerir fundo essa é uma certificação normalmente recomendada pra quem já tem uma certa experiência com o mercado porque gerir fundo é um grande desafio mas aí você pode começar pela CFG tá? a certificação CFG é certificação de fundamentos de gestão e com essa certificação você pode eventualmente trabalhar em uma asset que é uma empresa que cuida de fundos de investimentos tá bom? e ainda você pode ter a certificação BECÓFICE a certificação de PQO BECÓFICE que é uma certificação que pode ajudar você a trabalhar numa parte mais de custódia mais escritural dos fundos de investimentos é uma parte completamente operacional tá? mas pode ser que seja aí um pré-requisito pra você trabalhar então no universo de fundos de investimentos nós temos esses caminhos aqui como certificação tá bom? Gertamioso depois vem o Igor.pasc além da CPA20 como se diferenciar mais no mercado Igor eu fiz uma live na última quinta-feira portanto antes de ontem assumindo que você está assistindo o vídeo no dia que eu postei lá no Instagram com o Davi Bastos e nós estamos o Davi Bastos se você segue a gente aqui no YouTube você sabe quem é a gente posta ele posta um vídeo uma vez por semana aqui falando sobre carreira e nessa live a gente estava falando sobre essas habilidades que precisam ser desenvolvidas por qualquer profissional que basicamente é a habilidade de comunicação e vendas e habilidade de liderança se você conseguir desenvolver essas duas habilidades você sai na frente de muita gente nesse processo tá? por que que isso é importante? significa que você tem que ser o maior vendedor do mundo? não, não é isso mas se você desenvolve a sua habilidade comercial você vai conseguir vender bem os produtos e serviços da instituição mas pra além disso você vai conseguir vender bem a sua ideia vender bem a sua imagem vender bem o seu trabalho e isso faz com que você se destaque tá? então se você conseguir desenvolver essas duas habilidades e sempre pensar numa coisa chamada intraempreendedorismo que é você ter uma visão empreendedora dentro da instituição onde você está inserido essa foi uma discussão que nós tivemos lá nessa live que eu me refiro por que? a ideia é a seguinte se você tem habilidade de ser um intraempreendedor significa dizer que você consegue criar soluções dentro da tua empresa e isso claro é bom pra tua empresa a empresa que você trabalha mas principalmente é bom para o seu desenvolvimento profissional tá? eu até recomendo que você assista essa live tá lá no instagram eu vou pedir pro meu time deixar o link aqui na descrição tá? foi um papo muito legal e aí você vai entender bastante sobre o quão importante é essa questão de comunicação de liderança né? comunicação em vendas liderança e o intraempreendedorismo tá bom? e por último mas não menos importante pergunta aqui ó do Leonardo Leonardo Gomes LG ele pergunta o seguinte você considera consórcio um investimento? perguntou o Léo resposta Léo não consórcio não é investimento e fim de papo tá? não 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 tente argumentar isso porque consórcio não é um investimento porque no consórcio você está pagando uma taxa de administração para que alguém administre esse fundo comum das pessoas participantes do consórcio e você eventualmente pode ser contemplado ali por sorteio ou por lance mas você paga por isso significa então dizer que de uma maneira bastante objetiva consórcio não é investimento agora significa dizer que consórcio é um produto ruim? não consórcio é um consórcio ponto final ou seja você não pode fazer um consórcio achando que você está fazendo um investimento porque são coisas completamente diferentes agora ninguém deveria comprar consórcio? não para algumas pessoas o consórcio faz muito sentido basta você entender a necessidade que essa pessoa tem e vender de maneira adequada entretanto existe uma forma que você pode usar o consórcio como um instrumento para aumentar o seu patrimônio e portanto nesse caso seria considerado um investimento eu vou te explicar como você eventualmente pode fazer isso pode ser que existam outras formas mas isso aqui vai ajudar você a entender olha só suponha que você queira ser um investidor e queira comprar um imóvel para alugar é uma possibilidade suponha que esse imóvel tenha lá custe 300 mil reais então o que você eventualmente pode fazer? adquire uma carta de consórcio vai pagando ali por um período se você tiver alguma reserva daulance etc e tal e se você conseguir ser contemplado antes do consórcio ser quitado você pode pegar essa carta comprar esse imóvel alugar este imóvel e com o valor que você recebe do aluguel você vai pagando as parcelas do seu consórcio então nesse caso a gente poderia dizer que o consórcio não é um investimento mas ele é um instrumento que possibilita com que você faça um investimento porque você vai pagar ali sei lá dentro desse nosso exemplo de um imóvel que custa 300 mil reais vamos supor que você pagou 100 mil reais e conseguiu ser contemplado pumba aí o que vai acontecer se você aluga esse inquilino passa a pagar o aluguel e você usa o aluguel para continuar pagando o imóvel no final da história você terá investido 100 mil reais e terá um imóvel que vale 300 mil reais porque a diferença foi pago com o que você recebeu de aluguel então eu dei um exemplo aqui para que você possa pensar no consórcio das mais variadas maneiras então que fique claro consórcio não é um investimento nunca foi e nunca será e vender consórcio ou até comprar consórcio imaginando que está fazendo investimento não é uma decisão acertada entretanto você pode usar esse instrumento consórcio para alavancar o seu patrimônio e neste caso claro isso pode representar uma espécie de investimento mas o ponto é neste exemplo que eu dei você não está investindo em consórcio você está usando o consórcio para investir em um imóvel e eu não estou falando isso como uma recomendação é importante você entender toda essa dinâmica o risco que esse tipo de operação envolve porque se você faz esse tipo de operação com o dinheiro muito contadinho ali pode ser que você não consiga alugar o seu imóvel ou que o inquilino atrase então tem vários riscos que envolvem esse tipo de operação mas é possível ser feito também dessa forma e aí essa pessoa vai usar o consórcio como um instrumento de aumento de patrimônio e nesse caso sim seria parecido com o investimento sacou? então é isso hoje eu respondi cinco perguntas que eu trouxe lá do nosso Instagram quero reforçar o convite para que o senhor e a senhora que está aqui me vendo siga a gente lá no Instagram porque lá a gente está muito mais ativo muito mais próximo lá nos meus stories a gente conversa bastante a gente vai se ver no próximo material beijo tchau tchau